Bom dia, como eu fiquei de gravar a tabela dos recheios, hoje sai, viu? Eu não postei antes porque eu fiz outra tabela e como estava tudo fechado, não tinha onde imprimir e mandar emplastificar assim, pra ficar mais seguro, tá vendo aqui? Tive emplastificado, em onde partiu o documento, viu? Rapaz, imprimiu, só emplastificou só. Eu vou mostrar aqui o tamanho das formas e tudo que eu vou usar aqui, viu? Então, começando aqui, ó, vou passar aqui só a base do recheio, viu? Dessa base, vocês podem colocar leite em pó, coco, chocolate, ameixa, leite em pó com abacaxi, leite em pó com coco, ou leite em pó com morango, com amendoim, ou coco com abacaxi, coco com morango, com amendoim, viu? Aí vocês que vão colocar o recheio à sua escolha, viu? Pra ficar bem certinho aqui, ó. Aqui tem forma, que é aqui assim, ó. Aqui, leite de vaca, eu coloquei ml ou gramas, viu? Como eu trabalho sempre com a balança, eu coloco em gramas. Aqui assim, ó. Aqui, leite condensado, gramas eu coloquei. Vai ser aqui, viu? Aqui, colher, meia colher, uma colher, uma colher e meia, duas colheres. Aqui, uma colher, aqui eu coloquei, ó, farinha de trigo, trigo e margarina, viu? Que é uma colher de margarina e uma farinha de trigo, pra ficar mais fácil, viu? Tá aqui assim, ó. Vamos começar. Forma 15, que é essa aqui que eu uso, ó. Tá vendo? A pequena. Tá aqui, ó. Forma, forma 15. Vai ficar bem fácil, viu? Leite de vaca e mielo ou gramas, 120 gramas. Leite condensado, 170 gramas. Aqui vem meia colher, tá vendo aqui, ó? Meia colher de farinha de trigo e margarina. Aí, cada uma dessa aqui é uma camada de recheio, viu? Tem que fazer duas para cada bolo, tá bom? Forma 15. Agora, forma 18. Essa aqui, ó. 18. Tá bem explicadinha aqui, aí, ó. Forma 18. 200 gramas de leite. 220 gramas de leite condensado. Uma colher de margarina. E uma colher de farinha de trigo. Entendeu? Aí, faz duas dessa aqui para cada bolo. Aqui são uma camada só, viu? A cada uma tem que ser duas. Aí vai, ó. Forma 20. Que é essa aqui, ó. Tem até um vídeo que eu mostro as formas aí, viu? Que é mais fácil. Forma 20. Tudo tá aqui é o que eu falo no começo dos vídeos. Eu falo no começo e também posto na descrição dos vídeos. Leite de vaca, 220 gramas ou ML. Leite condensado, 250 gramas. Aí vem, uma colher de margarina e uma colher de farinha de trigo. Forma 22. Mesma coisa. Leite de vaca, 250 gramas ou ML. Leite condensado, 350 gramas. E uma colher de margarina e uma colher de farinha de trigo. Tá vendo aqui? Forma 24. 300 gramas de leite. 400 gramas de leite condensado. Uma colher e meia. Tá vendo aqui? Uma e meia de farinha de trigo. E uma e meia de margarina. Forma 26. 350 gramas de leite condensado. 450 gramas de... Opa! Aqui é de leite, viu? Aqui é 450 gramas de leite condensado. 2 de margarina e 2 de colher de farinha de trigo. Mesma coisa. 28. Forma 28. 400 gramas de leite. 550 gramas de leite condensado. 2 colheres de margarina e 2 de farinha de trigo. E aqui é 32. 450 gramas de leite. 700 gramas de leite condensado. 2 de margarina e 2 de farinha de trigo. Viu? Tá bem certinho aqui. Cada aqui é uma forma. Forma 15, 18. Tá aqui. Forma 15, 18, 20. Até embaixo, viu? Colheres. O sabor é com vocês. Entendeu? Eu não uso creme de leite. Depois que eu mudei para o leite, eu não usei mais creme de leite. Além de ficar mais barato, o recheio rende mais. E ficou bem cremoso também, viu? Aqui são as formas redondas, viu? Vou mostrar aqui na tabela as retangulares que eu uso. Tá bom? Pra ficar fácil também. Vou guardar aqui. Retangular, eu só tenho desse aqui, ó. Só faço desse aqui pra cá, viu? Desse tamanho não tem retangular, não. Vou pegar aqui a régua. Deixa eu pôr aqui rapidinho. Essa forminha aqui, ó. É a forma 28 por 18. Aqui, ó. 28 por 18. Eu uso essa aqui, ó. Viu? Essa resta aqui, ó. Cabo na 28 por 18, viu? Que é a forma 22. Depois dessa aqui, ó. Eu uso... Eu quase uso, não quase para a retangular. Essa aqui, ó. Que é a forma... 30 por 21. 30 por 21. Eu uso a forma... Deixa eu ver se é 26, viu? 24. 30 por 21. Essa aqui, ó. Retangular. Viu? 30 por 21. Forma 26. Eu uso essa aqui, ó. Deixa eu medir aqui. A 26 é... 32,5 por... 22,5. Essa aqui, viu? 22,5. Eu uso a forma 26. Que é o mesmo tanto de recheio que eu uso para redonda e uso para retangular. Tá vendo aqui? Forma 28. Forma 28. Que é esse recheio aqui. Eu uso para a forma retangular. Deixa eu medir aqui. 34 por 22,5 por 22,5. É um pouquinho maior do que a outra só, viu? 24 por 22,5. Essa aqui que eu uso. Se ele para a forma redonda é 28. Ou então é 34 por 22,5. A veia grande, que eu uso a 32 e redonda. E também uso essa aqui, ó. Que é a mesma. Forma 26 por 38. Essa aqui, ó. Viu? Só uso essa, 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 essa 5 para retangular. As melhores eu não tenho retangular, viu? Só uso daqui para cá. Tá bom? Quem quiser a tabela aqui do recheio para guardar aí, ou pode tirar um print aqui, ou então só me pedir no Instagram, ou no WhatsApp, ou no Facebook que eu mando, tá bom? Então, é uma coisa bem simples, porém ajuda muito, viu? Aqui vai ter sempre o mesmo recheio nos bolos. Vai fazer, ah, hoje sair um pouquinho maior, outro menor, não. Sempre a mesma quantidade. Se você quiser colocar mais, podem colocar, viu? Aqui, ó. É bem prático trabalhar. Recheio fica a sua escolha. Aqui só é a base do recheio, viu? Vamos supor que aqui é só o leite mesmo, sem sabor nenhum. Aí de cara que é massa, você vai colocar o sabor. Pode colocar coco, chocolate, leite em pó, ameixa, abacaxi, negresco, bombom, pedaço de chocolate, pêssego, é com vocês, viu? Só lembrando que primeiro, para fazer, eu faço abacaxi assim, eu faço recheio de ninho ou coco, deixo esfriar, depois eu cozinho o abacaxi e misturo, depois já é frio, viu? Igual morango também. Eu faço recheio de ninho, morango pode ir no chocolate, pode ir no coco ou no leite em pó. Aí deixa o recheio frio direitinho, bem firme, depois que esfriou, corta certinho o morango e coloca dentro do recheio e mistura, viu? Morango é bom colocar, morango fresco, lava direitinho, seca e corta os pedaços, não deixa congelar não, viu? Porque se congelar o morango, quando descongelar, ele vira gelo, aí começa a derreter, aí que vem a parte, não se vai vazar, viu? O meu nunca vaza, porque eu seco direitinho e coloco no cheiro de bim firme. Recheio de ninho, pode ser com negresco, pode ser com bombom, pode ser com pedaço de chocolate, morango, ameixa, amendoim, tem vários sabores, viu? Vocês podem escolher direitinho, podem inventar um sabor e colocar. Aí, até no coco e chocolate é a mesma coisa, você pode pôr o que quiser. No ninho, chocolate e coco. Eu falo, ó, se seguir certinho aqui, eu nunca vou dar erro, viu? Eu faço todo dia, todo dia e nunca dá erro. Quando eu fazia da outra forma, que era com creme de leite, às vezes eu via na internet, eu fazia e ficava mole, ficava um doce escorrendo, então eu não gostava muito. Por isso, eu mudei, mudei até achei esse ponto, viu? Além do leite ficar mais em conta do que o leite condensado, fica cremoso, rende bastante, muito gostoso. E outra, não fica doce, viu? Fica muito bom, fica ótimo. Podem comer à vontade um, dois, três pedaços que não fica doce. Tá aí, viu? Minha tabela, muito simples de trabalhar, muito fácil. Quem quiser, só me chamar no Instagram, Facebook, que eu mando lá, viu? É só tirar a cópia e mandar em plastificada pra ficar bonitinho, ou guardar direitinho, que não tem problema. Prontinho, é? Toda em plastificada. Espero que tenha gostado aí, que tenha aprendido um pouquinho da tabela que eu trabalho. Qualquer dúvida, só me perguntar, viu? Fiquem com Deus, boa tarde, bom dia para todos. Tchau!